Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robertson, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, antes de mais nada eu estou falando baixo porque são 5 da manhã, rapaz, fica com os vizinhos, minha mãe está me xingando aí, seguinte, o pessoal perguntou um pouquinho onde farmar a liga metálica, quiróticos, tá, então eu estou aqui com a Cora de farm, tá, deixa eu só pegar mais uma mana aqui e vou mostrar para você, seguinte, é uma escavação, tá, eu estou quase aqui, vou ficar só 8 rodadas, deixa eu pôr aqui em cima, mas eu mandei uma carne podre, Mata meu bichinho, seguinte, a cada 4 rodadas tem um farm legalzinho aqui, tá, deixa eu só salvar meu bichinho aqui, que ele está morto aqui, e toma aqui no Baby Frame, rapaz, capítulo 59, caramba, eu não pensei que fosse ficar tanto gente, mas tudo bem, bom, aqui, tá, eu vou mostrar depois a buildzinha, é uma build simples de farm, tá, deixa eu pegar, tem um monte de pilha aqui embaixo, e assim, a escavação, se você quiser falar em grupo, é melhor, tá, gente, por que que acontece aqui, isso aqui vai ficar mais prático, Ah, de maria, qual bicho aqui, mata essa aqui, peraí, eu tenho que mudar de arma aqui, senão o bicho vai destruir a corrida, peraí, vai, não, 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 teste, Ah, agora eu perdi aqui o time, seguinte, deixa eu só encher aqui, filha, tá, é um meio de farm, e eu preciso o que, como eu não tenho ninja e nada, eu pego mana, a minha teia vai estar do, porque eu tenho bastante itens aqui, né, ai, vai pra lá, peste, Pelo peraí, deixa eu só matar um bicho aqui, senão eu vou acabar perdendo a corrida aqui, vai pra lá, a cada oito, a cada quatro rodadas, né, vocês vão ter assim, é, vem alguns mods raros também, vem aqui, cadê, não tem, não tem uma mana aqui, E a cada quatro rodadas, né, vem uma, vem Neo, pode vir Axe, tá, também é um lugar bacana para formar Relíquia Axe, precisar ter dificuldade, tá, não é o lugar ideal, tá, tem outros lugares que eu vou mostrar pra vocês, como vou formar Neo e Axe com mais velocidade, tá, e aqui assim, aqui você pega Liga Metálica, que é bacaninha, só precisa bastante, entendeu, não, não, não sai nenhum bagulho não, peraí, ah, você também sai, é aquele ciromanna, né, então eles, eu tô sendo um pouco menos mano, mas... Beleza, olha lá, tá vendo que veio o AXA-10? Deixa eu só, vou extrair aqui Cadê a extração desse negócio que eu não sei, dentro de algum lado da extração Eu vou deixar essa extração, porque é o seguinte, deixa eu achar um lugar que fica escondido Se é que eles deixam, né? Deixa eu mostrar aqui como tá voltado ao drop aqui Eu tô aqui há... 20 minutos, né? Então 20 minutinhos Deixa eu achar a extração aqui, essa bagaça Bicharada não deixa eu ficar quieto, não Vamos lá, apertar, vou por aqui, ó Deixa eu ver se tem uma mana aqui Não tem mana Aperta o M aqui, se eu achar a saída disso aqui Nossa, fui pra lá e fui pra cá Vamos tentar achar essa saída aqui Eu vou apertar, deixa eu ligar uma dessas aqui Vamos lá, acho que fui pra cá que eu saí Vou encaixar a saída aqui, essa bagaça E assim, o bacana é o seguinte A Cora, ela tá com uma build de farm Então a minha teia, né? Agora eu tô sem mana Ela vai dar um aumento de... De recurso, né? Então é bom pra você farmar ferrite É... Pra assistir todos os itens que você precisa de farm Ah, carne podre, eu não vou salvar você não Você só morre, peste Vamos ver se tá pra cá Eu quero achar a minha saída E o mapa aqui é gigante, viu? Uh, deixa eu apertar a escanear essa aqui, ó Não era pra cá, mas... Cadê o... Deixa eu tirar essa pilha velha aqui do fora Ah, ué! O carimbolo de morro aqui Vamos lá, carimbolo de morro não Cadê o carimbolo de morro? Cadê o carimbolo de morro? Vou escanear, vou escanear esse negócio aqui, ó E vai escaneando isso aqui, gente, tá? Isso aí é de um evento... Oh! Tô quase acabando aqui Vamos lá Quero achar a saída devagar Vou aproveitar o farmar, né? Já tô... Andando aqui Deixa eu ver se é pra lá Vou ser pra cá Se não fui ainda Ah lá Tá passando verde pra lá, ó Lá na... Lá no outro canto Nada a ver Quem piscou pra lá, ó E uma coisa que eu acho confusa aqui Esse mapa assim Quando você faz escavação Ele mostra que é pra lá Ah, pra lá, ó Pra cá É no outro lado ali, ó Podia porque ficou amarelinho Da escavação E depois some o verde da extração, entendeu? E aí você quer sair Se não ficar prestando atenção Onde ele quer sair Deixa eu ver pra cá Provavelmente vai ser Nesses cantinhos aqui Eu não fui Só quero sair Por favor Não me mata bichinho Por isso eu vou levar 40 e pouquinho aqui A Cora Ela é boa Só que assim, faltam alguns itens Pra deixar ela mais... Tanque, né? Aí... Os bichos... Dá as porrada na bichinha Vamo lá Aqui, ó Verde tá pra... Ali Verde tá pra lá Pra lá? Verde? Não, no meio Vamo lá Agora eu localizei aqui, ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo pra cá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora pra ele, tá sim, ó O que vai dropar muito É só esses containers, entendeu? Pra poder pegar o drop Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá vamos ver aqui depois de 20 minutinhos o que foi interessante que drop você vai pegar uns mod raro também tá então você vai se faz aqui mais vezes eu não recordo quais são todos os modos mas o que está interessante pra gente aqui vamos lá clica zac também não em 20 minutos né gastei mais três só para sair daqui então peguei a cada quatro rodadas cada quatro é a escaladora se você conseguir completar você ganha uma relíquia a passagem beleza mais ou menos é tá mas que é legal aqui ó que a gente conseguiu o nosso drop aqui também a gente pegou bastante criótico também aqui ó e bastante liga metálica então porque a paleta precisando de criótico e liga metálica eu consigo fazer isso aqui vamos lá você vai vir nesse planeta aqui ó tá isso porque tiver um pouco adiantado da gente que aqui em plutão também não plutão foi que eu fiz foi plutão plutão e era contra ele aqui ó escavação tá você vai estar fazendo lá a sua escavação pegando recuou pegando uma ótima interessante pegando um relíquia aquei pegando os mod raro pegando liga metálica e pegando também crióticos beleza e agora se a gente vou mostrar aqui a mídia vizinha pra vocês aqui 5 da pouco da manhã gravando o vídeo já está conseguindo clarear já a luz vizinha é a luz do vizinho tá clareando vamos lá seguinte ó gente pra poder finalizar o vídeo seguinte vocês viram lá a vida de farm pra que a ela tá o que com bastante que é também não a alcance né não dá aquela mega blaster build que é build baby beleza então eu tenho aqui a duração tá com mais ou menos vai dar uns 30 segundos aqui uma força pra que a idéia é usar o 4 da corda aqui é o 4 então os bichos com papel na teia tal tese uma cúpula corrente vivas quem laça e segura qualquer inimigo no interior de qualquer e qualquer tolo suficiente se aproximar inimigos do lado de fora da madrinha tentarão apressar a morte de seus companheiros e tirar neles use a whips clay é o tiro 1 dela lá que dá um chicote para dar um dano em área neles beleza seguinte o que a gente fez aqui ó coloquei aqui ó né algo rich aqui para dar alcance o stretch para dar alcance também de alguma coisa foi só isso né aqui a duração joguei esse outro algo aqui mensagem né temos aqui para dar mais um pouco de eficiência para não consumir tanta mana um pouco mais de força tá isso aqui você pega lá inseto tá gente esses dois aqui então esse pai para dar um pouco mais de força que o contínuo é que a duração e principal disso aqui dessa build é esse molde aqui ó esse modo da cora que tá o que acontece ó ela tem a chance né de 65% de cara deixar itens adicionais então fazendo escavação pode cair duas pilha não é quase sempre que duas pilha e dobra também quase dobra o item se vão cair no chão beleza aonde você compra esse modo sindicato tô falando baixinho porque tem que de madrugada tá quase quase sendo de amanhã e eu tô aqui jogando igual uma doida vamos lá onde você compra esse modo da cora você vai ver aqui no sindicato a assistir o meridian não lembrar qual que é esse aqui ó estilo meridian é nesse nesse sindicato computação porque é o seguinte ó você pode perceber aqui ó espera aí deixa eu tirar aqui no sindicato aqui 11 mil né pra vocês verem aqui ó aqui 11 mil tá então é a pontuação que eu tenho diário então com 11 mil aqui né vai dar 30 então eu posso comprar um modo zinho hoje aqui tá você vai aqui o ferendas tá um sindicato aqui no ferendas beleza então seguinte é onde só da cora vão pegar aqui pra baixo aqui ó também esse aqui ó eu comprei também então eu tô fazendo como assim cá tá no máximo eu vou comprando certos modos que eu acho interessante colocar o tempo todo né mas vai demorar um bom tempo mas eu compro já isso aqui o que é o convite só custa 25 mil pontos então cada morte aqui 25 mil pontos então é hoje hoje eu posso comprar mais um aí eu dou uma olhadinha que eu acho interessante nas escolas de frost na garuda e você acaba comprando que achar mais legal a mesma difícil de fazer morrer então assim eu vou parar por aqui eu vou é dormir eu fiquei jogando o dia inteiro bom pra não chegaram meus vídeos deixa lá que existia joinha gente e até hoje eu dormir acordar e gravar de novo é só que é a 40 antena mais difícil não pode falar o nome do negócio lá então se fala 40 antena tá todo mundo de 40 antena aí descansando em casa e gravando o vídeo beleza então deixa lá que sozinha então seguinte voltando aqui né só no nosso resultado aqui ó essa missão tá então tá aqui ó é o seguinte quem precisar é quem precisar aqui ó de liga metálica e criótico faz a vacação a lei já deixa lá que precisa joinha e aqui em cima liga metálica que ótico e de brinde ainda você vai tá levando o que a silica sacs aqui ó pode ver nele também e se alguém acordou eu vou embora gente que a pessoa acha que minha mãe acordou tô falando alto beleza então deixe seu like zinho seu joinha e até amanhã eu vou dormir aí falou pessoal até mais valeu ou se inscreve no canal a chamar os amigos pode chegar 10 mil com 10 mil views 10 mil inscritos a gente faz live mas não lá vicinho da manhã que se não só me xingar aí valeu pessoal até mais